Recentemente a internet foi inundada de spoilers pesadíssimos de The Last of Us Part 2. Esse game que está sendo hypado, está sendo aguardado há anos, parece que agora foi basicamente estragado nesse que está sendo considerado o maior e pior vazamento da história do mundo dos games dos últimos anos. Com certeza é uma coisa a ser debatida, é uma coisa muito séria, pode ter diversas repercussões legais nessa situação toda e você satisfeito ou insatisfeito com o que está acontecendo, você tem que admitir que o fato de alguém ter vazado isso com certeza é algo errado. Seja por protesto, seja por secuzão, o que está acontecendo aqui é algo errado, está sendo distribuído da maneira errada e o fato da comunidade estar apoiando isso é pior ainda. A questão é que a gente não sabia a verdade por trás destes vazamentos, a gente não sabia o motivo por trás disso ter acontecido e parece que agora nós temos fontes e informações oficiais sobre o que aconteceu. Galera, quem fala com vocês é o Laila Central e agora eu e o White vamos pensar para vocês como foi revelada a verdade por trás destes vazamentos, destes spoilers pesados de The Last of Us Part 2. Lembrando que a gente não vai falar de nenhum spoiler aqui para vocês, a gente só vai mostrar o que aconteceu de fato para isso ter rolado. Exato, muito se especulava aí, estava rodando aí na internet que era aquele empregado da Naughty Dog que ficou puto com a empresa e pegou as informações e vazou tudo por causa do crunch que estava tendo na empresa. Crunch que é aquela situação onde a empresa tem que entregar um jogo e todo mundo faz hora extra, tem que trabalhar muitas horas por dia e etc. Então esse era o cenário principal que todo mundo estava especulando, mas a gente tem novas informações e parece que não foi bem assim. Não mesmo, a gente vai passar tudo para vocês, vocês vão ficar cientes do que aconteceu, mas antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outra sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Galera, como eu falei, a gente não vai passar nenhum desses spoilers que aconteceu, mas se você é ligado no mundo dos games, se você jogou The Last of Us, parte 1, se você está interessado agora no parte 2, se você simplesmente ouviu falar de The Last of Us, você provavelmente está ciente desse vazamento que aconteceu nos últimos dias. É um vazamento pesadíssimo e a gente não vai passar nada, inclusive eu não vi nenhum desses spoilers ainda, eu ainda consegui manter seguro e eu estou evitando ao máximo possível esses spoilers, mas vale lembrar que muitas pessoas estão protestando contra o The Last of Us, parte 2, justamente por causa que eles não gostaram do que eles viram nesses spoilers. Então tem galera reclamando de lacração, tem galera falando que a história ficou uma merda depois desses vazamentos, tem galera falando que a Sonya está estragando o jogo. Eu tomei spoiler, eu tomei um pedacinho de spoiler, não foi tanto assim, mas pelo que a galera falou, eu estou curioso para ver agora, porque a gente é totalmente contra essa coisa de lacração e tal, e eu quero ver como eles trouxeram isso para o jogo e se teve isso mesmo, porque a galera está extremamente revoltada com essa porra, eu vi muita gente falando disso. Eu só sei que independente do que está ali, eu não sei o que está acontecendo, eu quero manter a minha perspectiva limpa, até poder testar o jogo, até poder formar uma opinião, e cara, você pode pensar o que você quiser sobre esse assunto. A questão é que agora a gente vai passar para vocês a verdade sobre estes vazamentos, o motivo destes vazamentos terem acontecido, e acabar com as teorias que estão rolando aí, de que teria sido um funcionário que teria vazado essas coisas. A gente não está para debater se é bom ou não, até porque a realidade é que tudo nessa situação aqui está errado. Está errado o cara que vazou, está errado os gamers que estão compartilhando essas informações, está errado a lacração, se de fato houve lacração em dar essa força, mas está errado também, a gente não sabe. Então assim, está todo mundo errado, e a gente não está aqui para dizer o que a gente acredita que é certo nessa situação. A gente só sabe que todo mundo aqui está errado, está que nem a Dilma. Até a Nari Dog. Porque está rolando de fato o Crunch, os celulares mostram que tem Crunch. Então assim, até a Nari Dog está errada. Como diria a Dilma, todo mundo perde, está ligado? Não acho que nem vai ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, entendeu? Está todo mundo errado aqui nessa situação. Mas, com esses avisos de lado, vamos falar sobre as informações mais recentes. Então como o próprio White falou, a gente teve esse vazamento, e estava muito sendo debatido que o motivo por trás desses vazamentos chegarem nas redes sociais, chegarem ao público, seria que um funcionário descontente da Nari Dog teria vazado isso como forma de protesto barra vingança. O que aconteceu com a galera foi que algumas semanas atrás, o jornalista do website Kotaku.com, Jason Schreier, que inclusive já fez diversos exposits aqui nos últimos anos, que nós da Central cobrimos para vocês, fez um vazamento, fez um exposit da Nari Dog. A empresa, o estúdio responsável por The Last of Us, por Uncharted, por outros clássicos do mundo dos games, como Crash, e que ele revelou que está rolando uma política muito pesada de crunching no estúdio, como você mesmo falou, né White? É uma política em que os caras trabalham hora extra, que os caras não vão para casa, que os caras têm que trabalhar de final de semana. Tipo, não tem tempo para você ser humano, você só é um funcionário. E isso acaba com a equipe, isso acaba com o projeto. Muitas empresas, infelizmente, fazem isso, a gente sempre denuncia. E agora a denúncia era da Nari Dog. Então, essa denúncia feita algumas semanas atrás, serviu de base, serviu de teoria, para a perspectiva que estavam espalhando na interwebs, que quem vazou esses spoilers de The Last of Us, parte 2, seria um funcionário descontente. E agora, recentemente, a gente teve informações oficiais da Sony, e também do Jason Schreier, negando todas essas afirmações. Então, em uma declaração oficial, a Polygon, um representante da Sony, diz que eles conseguiram identificar os responsáveis pelos vazamentos, e que embora eles não possam compartilhar detalhes adicionais no momento, eles determinaram que a fonte do vazamento não era de alguém dentro da Nari Dog. E isso teria sido um ataque hacker. Na declaração, é dito que A Sony Interactive Entertainment identificou os principais indivíduos responsáveis pelos vazamentos não autorizados de ativos de The Last of Us, parte 2. Eles não são afiliados à Nari Dog ou à Sony Interactive Entertainment. Não podemos comentar mais, porque as informações estão sujeitas a uma investigação em andamento. Esperamos ansiosamente quando The Last of Us, parte 2, estará em suas mãos, e mal podemos esperar para você aproveitar a experiência completa do jogo em 19 de junho. Então, isso daqui é uma informação oficial. A Sony está falando. Sabemos quem foi e não foi de dentro. Foi um ataque hacker. Apesar disso daqui ser uma declaração oficial da empresa, é claro que na situação que a gente está, com os fãs todos putos, com os fãs todos revoltados, a galera começou a falar que isso daqui era mentira, que isso daqui era fake news. E começaram a espalhar que isso daqui era o clássico controle de dano. Começaram a espalhar que a Sony, na verdade, está mentindo para tentar controlar o dano à marca que está acontecendo, e que, na verdade, teria sido, de fato, um desenvolvedor. Eles só querem evitar mais hate ainda por cima deles. Exato, né? Só que assim, a gente tem que também trabalhar com o que a gente tem de informação. Antes a gente estava trabalhando com o rumor que era um cara do estúdio, e nunca foi dito pela Sony que era uma pessoa de dentro do estúdio ou próxima, e agora eles estão vindo a público dizer que não é, que é um hacker, que foi um ataque hacker, que o cara conseguiu essas informações. Eu, sinceramente, Lion, vou continuar acreditando agora no Playstation, na Sony, na declaração. Por quê? Porque é o que a gente tem de oficial. Se a gente encontrar, se encontrarem alguma informação, algum vazamento que a Sony está mentindo, claramente é passível da gente trocar a nossa opinião. Exato, mas como a gente não tem nenhuma prova, não tem nada dando suporte à ideia de que, na verdade, foi alguém de dentro da Sony, a gente só pode esperar que a Sony está falando a verdade. E se ela estiver mentindo, a verdade vai sair logo, logo. Não vai durar muito tempo, não. Pode ter certeza que vai sair cedo. Então, assim, apesar de muita gente não estar acreditando na Sony devido a essa onda de ódio que está acontecendo com a Naughty Dog, parece que outras fontes estão confirmando o que a Sony está falando. E, honestamente, se você não acreditar nessa fonte, você não vai acreditar em nada do que está acontecendo. Porque quem está apoiando o que a Sony está falando é ninguém menos que Jason Schreier, o cara que vazou, o cara que expôs as práticas da Naughty Dog, esse crunch, todo esse protesto, é o cara que está confirmando que a Sony está certa. Em um post do Twitter, Jason Schreier falou Ok, depois de conversar com duas pessoas que têm conhecimento direto de como The Last of Us 2 vazou, bem como alguns funcionários da Naughty Dog, eu tenho uma boa ideia do que aconteceu. Em versão curta, hackers encontraram uma vulnerabilidade de segurança em um patch de um jogo da Naughty Dog antigo e usaram ele para obter acesso aos servidores da Naughty Dog. Eu acho que a filmagem que vazou é de desenvolvedores que executam uma compilação inicial. Eu não assisti. Mais importante ainda, os rumores de que isso é um ato de protesto de um trabalhador da qual o pagamento foi roubado não é verdadeiro. A Naughty Dog realmente, na verdade, estendeu salários e deu mais benefícios de saúde para aqueles que foram contratados devido à situação do C-Virus. Ou seja, o cara que fez o Exposed, o cara que vazou essas informações do Crunch, acabou de confirmar que não é de dentro da Naughty Dog isso daqui. Que a Sony está certa, que foi um grupo hacker. Então assim, se você não acredita na Sony, beleza. Mas como que você não vai acreditar no Jason Schreier, sendo que ele é o cara que vazou o motivo da gente ter essa perspectiva? Ele que começou essa treta toda, velho. É basicamente isso. Ele foi o percursor de mostrar que o estúdio estava fazendo isso e depois teve esses desdobramentos com a chegada perto do lançamento do novo jogo. Então tipo, se for para acreditar em alguém, eu acredito no cara que fez o trabalho de falar com vários trabalhadores de dentro da Naughty Dog e conseguiu esses depoimentos. E como eu disse, se a Sony estiver mentindo, ele vai conseguir também, porque aposto que ele está aí a todo vapor indo atrás dos desenvolvedores tentando achar a informação, cara. Aposto. Pode ter certeza. Inclusive, tipo, pessoas foram no Twitter dele e falaram que ele estava passando pano. Que ele estava mentindo, que ele estava controlando o dano da Sony. E aí, cara, aí não deu, né? O cara foi lá e comentou isso no Twitter e ele respondeu, você sabe que você está falando com um repórter que publicou uma investigação das práticas de crunch da Naughty Dog em menos de dois meses, certo? Eu sei que está na moda desconfiar da mídia hoje em dia, mas por que eu faria controle de dano para alguém que eu acabei de expor? Exato. Então tipo, porra, o Jason Schreier nunca estaria passando pano ou ajudando a Sony, porque foi ele que fudeu ela. Foi ele que expôs essa situação toda. Foi ele que expôs a situação da Naughty Dog. Esse horror que está acontecendo com os trabalhadores. Assim, a teoria de não, foi alguém da Naughty Dog que fez isso em protesto por causa do crunching. Não existe, porque ele acabou de confirmar que não é. E ele que vazou o crunching, porra. É tipo a polícia prender o cara e depois no interrogatório falar não, não, você não fez nada, eu vou te soltar. É tipo isso, Tânico. Não faz sentido. Não faz sentido. E como se não bastasse o Jason Schreier, também outro trabalhador da indústria dos games, teve um vazamento também, falou sobre esse assunto de vazamentos e confirmou ainda mais essa tese. É o usuário do Twitter Pixel Buds, ele que trabalha com o Q&A Tester, que seria teste de qualidade de videogames, um responsável por encontrar pessoas para jogarem jogos antes do lançamento e passarem feedback. E ele falou aqui, que para todos aqueles que estão interessados nos vazamentos de The Last of Us 2 e como isso aconteceu, aqui está o seu resumo. Eu não tenho ideia de quantos tweets eram úteis. Todo jogo da Naughty Dog tem um patch final que é enviado ao jogo e que contém uma chave Amazon AWS, que quando pareada com uma ID de bucket secreto, fornece acesso total ao conteúdo do servidor da Naughty Dog. Há uma chave e um ID de diferentes intervalos por jogo e isso é importante. Essa vulnerabilidade foi descoberta recentemente e alguns hackers se aproveitaram ao máximo, salvando The Last of Us 1, Uncharted 3 e outras coisas secretas de desenvolvedores. Na época, isso foi divulgado para mim por volta do início de fevereiro e era muito cedo. Então, em janeiro de 2020, ele havia sido descoberto, afinal, em março, as chaves e dados foram salvos, algo em torno de 1 a 3 terabytes de informações, embora eu possa apenas confirmar que 1 terabyte foi roubado com certeza. Eles estavam tentando baixar The Last of Us 1 em um esforço para obter chaves de outros jogos, já que o Uncharted 3 tinha material do The Last of Us 1. Então, certamente, The Last of Us 1 tinha chaves de acesso de The Last of Us 2. No final, eu não faço ideia do que aconteceu, mas em abril, as coisas ficaram apimentadas. Em abril, todos os vazamentos da história de The Last of Us 2 foram validados pelas imagens postadas. Eu não posso falar pelas mensagens de texto com a história, mas posso dizer que as datas da descoberta e das divulgações correspondem aos registros de data e hora nas filmagens. Você pode verificar você mesmo, no canto inferior esquerdo de todas as filmagens. No dia 30 de maio, tarde de noite, a fonte que me revelou isso declarou que a chave havia sido modificada e a Nari Dog sabia com certeza como resolver esse problema. Agora, nenhuma chave funciona com o It Is The Bucket. Isso é bom, mas há mais. O indivíduo que falou comigo é uma fonte direta do que aconteceu. Ele diz, até onde eu saiba e não posso confirmar, que ele não é o único que vazou essas informações. Eu digo isso porque até eles eram estranhamente céticos sobre essa teoria de que havia sido um funcionário da Nari Dog. Eu estou assistindo isso há cerca de três meses e depois de falar com uma fonte em primeira mão, minha única conclusão é que eles não vazaram essas informações. Eles compartilharam informações relacionadas ao que eu descrevi e outras partes começaram a vazar devido a esse material. Essa não é a primeira vez que isso ocorre em círculos como esse para começar. Confio na palavra deles como fonte em primeira mão desse acontecimento e confio que eles não foram burros o suficiente para vazar o que aconteceu. Mas se eles vazaram e conseguiram isso daí, aí seria outra história. Então, de acordo com esse rapaz que está dentro da indústria dos games e que ele conhece os desenvolvedores, ele só está, tipo, dando mais argumentos e mais credibilidade para a teoria que na verdade foram hackers. De novo, ele está falando as mesmas coisas que Jason Schreier falou recentemente, que foi um ataque de hackers que eles conseguiram chaves de acesso devido a outros jogos anteriores da Nari Dog e por meio desse eles invadiram os servidores e baixaram terabytes de informações dos jogos. E que falha, hein? O que mais me chama atenção aqui, cara, é que ele mesmo falou que ele sabia quando isso aconteceu, ele só ficou quieto porque ele não podia comentar porque se ele comentar ele vai se fuder, né? Óbvio. Mas que ele sabia quando isso aconteceu e nas datas em que rolaram esses vazamentos, na data que rolaram esses ataques, foi a data também em que a gente vê as gravações dos spoilers de The Last of Us. Então, tipo, as datas batem, os vazamentos batem, as chaves batem, as informações do Jason Schreier desse cara batem. Então, cara, está tudo apoiando a tese de que foi um ataque de hackers. Então, como é que a galera ainda pode pensar que isso daqui é controle de dano? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Não, eu começo a acreditar nisso. Claro, como eu disse, se for mentira, vai aparecer a verdade daqui a pouco. Mas pra mim, isso aqui é mais perto do que pode ter acontecido. Porque tem muita informação, tem muita gente falando as mesmas coisas e é muito detalhe. E a gente está falando também do Jason Schreier, que é um cara na indústria que sabe do que está falando. Ele sempre trouxe coisas que eram verdades. Ele trouxe o Exposed do Anthem, por exemplo. Então, por que não acreditar no cara que conseguiu fazer aquele dossiê inteiro que basicamente destruiu a EA Games e a BioWare, tá ligado? Então, assim, não tem por que não acreditar pelo menos um pouco nessas coisas que eles estão falando. E, cara, que vulnerabilidade gigante, né? Deixar a mesma chave de acesso de outros jogos pra poder acessar novos e os caras conseguiram pegar um terabyte do jogo pelo visto, né? Então, tipo, é muita informação e é por isso que na internet a galera já sabe da história toda. É por isso que a galera, né? Uma boa parte que viu os vazamentos e se interessou por isso. Eu, por exemplo, não me interessei. Eu não quero saber. Mas estou muito curioso porque tem muita gente falando mal da história e agora eu quero saber por quê, tá ligado? Mas eu vou jogar, vou fazer análise com o Lion aqui. Mas eu vou deixar pra depois. Mas eu fiquei muito curioso e eles devem ter muita informação vazada, né? Eu só sei que, honestamente, depois de ver todas as informações, para mim está basicamente confirmado, cara. Está confirmado. Isso aqui foi um ataque, isso aqui foram hackers. Foi uma falha de segurança absurda da Nardog. De novo, como você falou, cara, eles deixaram acesso de jogos antigos a jogos novos. Desenvolvimento de jogos novos. Cara, isso daqui é uma falha mortal para o seu sistema de segurança. Então, assim, para mim, isso daqui foi uma coincidência absurda, né? Acabou de ter esse vazamento e acabou de ter a denúncia do Jason Schreier. Então, as duas coisas bateram, né? Essa tese acabou nascendo e, no final, parece que foi simplesmente, tipo, boca a boca. Tipo, ah, não, foi um vazamento de desenvolvedor da Nardog. Tipo, ninguém tem prova sobre isso. Então, para mim, fica confirmado. Para mim, fica basicamente confirmado. E isso foi um vazamento feito por hackers. Agora, se isso vai afetar ou não o desenvolvimento dos jogos futuros da Nardog, isso a gente não vai saber, né? O importante agora é que a Sony da Nardog trabalhem em cima das suas políticas para poder reduzir esse crunching, trabalhem em cima de sistemas de segurança melhores e que, se o povo realmente tiver certo e tiver rolando toda essa lacração em The Last of Us Part 2, que, pelo menos, eles peguem esse feedback para tentar deixar o jogo melhor. Porque, assim, eu não sei o que esperar do jogo, mas se ele realmente tiver uma lacração pura só ali para tentar, sei lá, deixar a Feminaze feliz, cara, honestamente, pode ser que esse vazamento seja uma coisa boa para tentar salvar o que está de errado com esse jogo. Porque, honestamente, o hate que está rolando da comunidade é absurdo. E eu tenho medo de descobrir o porquê que eles estão falando isso. Mas tudo o que a galera fala aí, velho, eu não sei se daria tempo, porque um mês para mudar uma história inteira, meu amigo, não sei não, hein? Olha, eu só sei que... Eu estou bem curioso para ver como vai ser o desenrolar dessa novela. Quero ver se The Last of Us Part 2 vai vender ainda assim como a gente estava esperando antes desses vazamentos. Eu quero ver se o jogo realmente vai ser bom. E eu espero sobreviver até o final de junho para poder pegar esse jogo sem spoilers. Eu vou tentar pegar eles sem spoilers, mas o jeito que está indo eu não garanto nada. Eu vou tentar evitar o máximo, mas espero que eu consiga. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão conscientes da verdade por trás desses vazamentos, a verdade por trás dos spoilers, eu pergunto para vocês o que vocês acham dessa situação toda? O que vocês acham dos vazamentos? O que vocês acham desses ataques? O que vocês acham da comunidade que não está acreditando na Sony? Deixe a sua opinião sobre tudo isso e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!